Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2 para a PS4, que lá está. E pessoal, no episódio passado ficámos aqui, conseguimos entrar aqui dentro desta parte, a Dina está lá fora. E agora o que é que temos que fazer? Acho eu, temos que tentar arranjar a maneira de abrir o portão para a Dina e a nossa égua entrar cá para dentro. E não sei se vão haver aqui mausões ou não, mas vamos já descobrir. Por isso, siga. Vamos embora então. Oi, temos uma escada. Dá para subir. O que é que se faz aqui? Olha a Dina ali. Está ali a Dina e está ali o nosso cavalinho, não é? Que eu acho que é uma égua. Olha, está aqui cenas. Nice. Ainda bem que eu vim aqui acima. Temos aqui mais uma carta. Nice. Deixa-me lá ver. Ok. O que é que temos aqui? Zelda? Ei, a Zelda é da Nintendo Man, então. Assim que a tua unidade controlar o portão, abre-o e coordena-te com a unidade do John. Temos homens infiltrados entre os refugiados prontos para entrar em ação. Não quero sobreviventes da Fedra. Assim que controlares a zona, oferece aos refugiados a entrada em troca de lealdade à WLF. Que a tua sobrevivência seja longa. Assinado, Isaac. Será que os desenvolvedores da Naughty Dog são fãs de Zelda e isto basicamente é uma referência? Não sei. Pode ser. Não faço ideia. Mas pronto. Vamos então dar o asa. Ok? E agora vamos para baixo. Vamos ficar para a escada. O que quer dizer que já não conseguimos subir, não é? Pois. Pois. Não gosto muito disto. Ok, peraí. Deixa-me só ver o que é que se passa aqui. Não faz nada. Ok. Como é que eu te dou energia? Ok. Ok. Temos que arranjar a maneira de dar energia a isto. Isto aqui abre. Também não abre. Claro que não funciona. Claro. Está tudo... Está tudo por eletricidade. Estou a ver. Aqui também não temos nada. Ok. Esta supostamente também não vai abrir. Ah, tem a opção. Também não abre. Então temos que vir aqui dentro, não é? Também não abre. Boa. Então, isto não abre. Partimos isto. Pronto. Pronto. Está destrancada. E já abre. Ok. Mais uma nota. Ok. Quando será que escreveram isto? Ah, isto deve ser alguns códigos, não? Estamos a preparar uma grande operação e o Isaac quer que a gente recolha todos os mantimentos que restam na baixa. É para ir buscar toda a gasolina do Parque de Estacionamento do Tribunal da Cúpula e levá-la para o brigo na base do Servina. Servena. Whatever. Aí era ali uma UPS, aqui em baixo. Grandes pormenores. Portátilzinho. Uma gaveta vazia. Maravilha. Ok. Então não temos aqui mais nada, não é? Temos só... Entramos por aqui. E vamos por aqui. Isto é um gerador. Ok. Deixe-me só ver se há alguma cena para aqui. Não. Não dá. Ah. Não. Aqui não há nada. O que é para ligar aqui, não é? Isto. Agora vou ligar aqui. Exatamente. Ah. O que merda. Calma. Não ficamos, merda. Ok. Agora vamos ligar isto. Maravilha. Será que já consigo? Então, está tudo bem? Que barulho foi aquilo? Abri aquele portão. Só falta saber como abro este. Bem, nós acreditamos em ti. Ah, que remédio, não é? Ok. Então, para abrir este portão, tem que ser alguns para aqui, não é? Ok, aqui não há nada. Aqui não há nada. Deve ser aqui. Vou, por uma vez, escolher o resto. Ok. Já agora o que é que eu tenho aqui para fazer? Olha, tenho aqui alguns molotofs. Vou fazer um molotofzinho. Não vai dar para fazer mais nada. Ok. Ok. Será? Não dá. Então se não dá, men. Ah, nice. Dá para partir isto com a faca? Então peraí. O que de moço também dá? Ah, são dois sítios diferentes. Ok. A porta não deve abrir. Ah, por acaso abre. Então peraí. Isto aqui vai ter onde? Aí é bem. Boa das cenas. Gostei. Mas não dá para fazer mais nada aqui em cima. É só o mesmo para vir aqui buscar isto. Ok. Este já aprendemos. Podemos aprender este, não é? Tal. Ok. Então vá. Bora. Ok. Então agora aqui. Como está a correr? Está que está bem. Aguenta ter mais um bocadinho que isto está que está bem. Ah, daqui foi de onde nós viemos. Então agora é para aqui. Ok. Então se não tem energia posso vir aqui. Será que tenho que vir aqui buscar este cabo? Já, a porta não fecha. Ah, então pera. Passa aí. Isso. Agora deve chegar aqui, né? Exatamente. Exatamente. Deve ser isto. Palavra passe. Palavra passe. Ui. Sei lá agora a palavra passe. Deve estar aqui. Ah, códigos dos portões dos postos de controle. Ok. Maingate. 0512. Deve ser isto. Este deve ser o maingate. Deve ser o portão principal. Atrás. Ora, 0. 5. 1. 2. Sim. Nice. Muito bem. Anda, vamos. Vamos sair daqui. Aquilo fez muito barulho. Pois. Pois fez. Pois fez. Muito barulho. E agora? Encontrei uma nota há pouco. Tinha uns códigos. Diz que há um abrigo da WLF num sitio chamado Base do Serevina. Serevina. Vamos procurá-la? E com sorte encontramos o nosso primeiro WLF. Obrigá-me-o a falar. E seguimos daí. Vamos a isso. Aqui não há nada. Aqui também não. E aqui pelos vistos também não. Vamos lá. Vamos seguir caminho. Não. Não. Como é que é isso? Olha. Olha, Hotel Serevina, só pode ser aqui. Ok, bora arranjar forma de passar pelo Portão Facfedra. Muito criativo, vai direto ao assunto. Vamos aproximar-nos e enfrentar. Calma, prima está aqui já um zerador, pera. Ok, vamos lá. Calma. Ah, sem gasolina. Ah, não tem gasolina. Ok, encontrará gasolina. A nota mencionava haver gasolina no estacionamento do tribunal e na cúpula. Está bem, no estacionamento do tribunal e na cúpula. Então qual é o plano para encontrar estes sítios? Vamos uma volta e vemos o que encontramos. Achas que o Tommy passou por aqui? Aposto que sim. Espera. Está aqui dentro. Não há nada de jeito. Não me parece que seja assim. Idiotas. Grande informação. Tirar as pessoas contra vocês. Necessária para nós, não é? Ok, mas isto não vai servir agora porque é preciso energia. Primeiro o Portão precisa de eletricidade. em Boston, se te apanhassem a grafitar uma parede assim, levavas um enchimento. Ou pior, as ziquias parecem divertidas. Bem, aqui não há nada, não é? Ora bem, então vamos lá. Onde está o cavalinho? Temos que ir para ali. Calma. Onde estamos? Então... Onde estamos? Onde estamos? Acho que estamos aqui. Ah, fiz. Vou marcar enquanto avançamos. Ah? Ok. Então... Estacionamento, não é? Ela falou no estacionamento. Estacionamento. É aquele. Não estou a ver aqui outro estacionamento. Será que temos que ir para ali? Buscar a gasolina? Ou seja, é em frente. Eixo. Já vamos em frente. Mas que raio aconteceu aqui? Acho que o exército bombardeou isto, Agra. O que é bom fazer isso? Às vezes o exército destruía partes da cidade tomadas pelos infetados. Ou pelos rebeldes. Isso parece-me exagerado. Bem... Bem... Ainda que estás. Ainda que estás. Nos infetados ou nos rebeldes? Em M. Ainda que estás. Temos que ir para a direita. Acredita. Tens sorte por não teres crescido numa ZQ? Começo a achar que sim. O que me teria acontecido se tivesse ficado? Provavelmente agora era uma militar de merda. Não acredito. Não te vejo acatar ordens de ninguém. Pois. Bem visto. Devo dizer que pensava que a ZQ de Seattle ia estar muito mais ocupada? Sim. Olha, acho que encontrei o tribunal. Como é que sabes? Vês aquela placa ali em cima? No edificio, aquela que diz tribunal. Ah, bem. Bom trabalho, detetive. Ok. Marque este sitio no mapa. Há por aqui uma loja de música. Deve estar fechada. Bem, nunca se sabe. Devíamos ir lá ver. Pois. Então, marcado. Talvez estejam todas escondidas na Sra Vina. Ok, está a ver então onde é que estamos? Quantos WLFC é que achas que há? Bem. Pelo menos oito. Se tivermos sorte são só esses. Vai correr tudo bem. Mas devíamos ficar alerta. Arrancha provisões enquanto podes. Vou para ti. É sim, senhor. Ah, valeu a pena tentar. Pois. Vamos continuar a procurar. E aí, vamos aqui. E aí, já estamos aqui a fugir um bocado, não é? Isto está tudo certo. Ui, estou a ouvir. E aí, vamos lá. Ok, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos aqui a este primeiro. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 A área de melhoramento. Ah, ok. Não é isto que eu quero. É isto. E improvisar melhoramentos corpo a corpo. Posso? Está feito. Ah, nice. Ok. 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 Veja aqui o código. Isto pode vir a dar jeito. Está bom? Tem que sair de ali alguma cena. O que é que diz? Este tipo era comandante da Fedra ou algo assim. Estava a tentar despistar a WLF para fugir. Quão grande é este grupo tendo em conta que derrotaram o exército? Não sei se muitos forem assim tão cruéis. Temos de ter cuidado. Ok, Jessie. Espera aí. Vamos vir aqui. Agora 86. Calma. 07. E aqui é 22. Nice. Maravilha. Maravilha. Ok. Estão ainda agora vindo aí e vais para ir fazer o quê? Que és doida? Bem, temos aqui lá para baixo agora, né? E é para aqui. Cuidado. 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 Ui. Cuidado. Ui. Oh, man! Oh, então! Ai, a minha primeira morte, man! Não, não! Não, 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 não! Argan! Porra, acho que já não há mais Fonix Onde é que andará a gasolina? Está ali, já vi. Vazio. 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 A sério? Esse tanque gigante? Não tem nada. Talvez haja na cupola. É, dos veículos. Ora, como é que sai daqui? Vina. Estou aí. Ok, larga. Boa trabalho. Obrigada. Ai, bom trabalho amor. Ok. Podemos tirar o tribunal da lista. Vamos lá procurar a cupola. Vc. E se calhar devíamos arranjar mais provisões antes de avançarmos. Ok, espera lá. Vou fazer mais uma cena destas. Quero um mapa. No gas. Então agora temos que ir... Aqui ao outro, não é? Ok, bem pessoal, se calhar vamos agora ficar por aqui. Já temos... Não temos a gasolina, mas temos o bidon para encher. Vamos agora aqui... Vou dar aqui um save. E pessoal, aí vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, já sabiam o que fazer. É o mesmo de sempre. Like-se no apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não tenham feito e passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está, ok? Amanhã, pessoal, vamos ver se conseguimos então encontrar a gasolina porque já temos o bidon para encher. Só nos falta mesmo encontrar a gasolina. E vamos ver... Vamos ver como é que vai correr o episódio amanhã, ok? Até amanhã então. Fiquem bem. E... Fui!